Bairro Cacimbas, próximo da igreja, na rua Benício Alves, o semáforo está parado. Minha equipe da SMTT já está aqui fazendo os primeiros levantamentos, para ver o que aconteceu. Hoje é segunda-feira, bastante movimentado. E é muito importante o funcionamento desse semáforo. Você vê que o trânsito fica um pouco confuso quando ocorre esse tipo de problema com o semáforo. Vocês podem observar aqui que é a Praça Cacimbas, um bairro bastante movimentado, que dá acesso ao centro da cidade. E a situação no momento é essa. Também aqui é cruzamento da Pereira Magalhões, a Praça Pereira Magalhões. Mas está sim o trânsito. A SMTT deve chegar por aqui, já tem uma equipe ali da SMTT da área técnica, já fazendo levantamento para ver o que foi. Até o momento, a informação que eu recebi aqui, uma fase da energia, deu problema, mas está sendo verificado. Tem que ir para esses lados aqui ter cuidado, porque o trânsito é pesado nessa localidade. Rogério, com as informações, com o motolink para o 7segundos.com.br